Olá, boa noite! Estamos começando o bate-papo legal pelo canal TP Fest, a entrevista hoje pelo Viva Mais Saudável. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a entrevista é com a nutricionista, a doutora Kessia Lima, que vai estar conversando conosco sobre a importância da nutricionista na escola. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Pra quem quiser estar fazendo alguma pergunta durante a entrevista, pode deixar aí escrito a sua pergunta que a gente vai fazer no decorrer da live, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos e a gente vai fazer a entrevista hoje com a doutora Kessia Lima. Então, pra quem quiser estar fazendo a pergunta, pode estar enviando na live que a gente faz no decorrer da entrevista, ok? Vamos aguardar a conexão? Boa noite, doutora. Eu acho que caiu aqui a live da doutora, vamos aguardar aqui. Estou arrumando o áudio. Está me ouvindo? Estou. Seja bem-vinda, doutora Kessia. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não lhe conhecem. Tá, peraí, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Kessia Lima, eu sou nutricionista. Trabalho com a área escolar, não trabalho em consultório, não trabalho em clínica. O meu foco é somente a área escolar. E aí, hoje a gente vai falar sobre isso, né? Hoje nós vamos falar sobre a importância da nutricionista dentro dessa área, que é uma área que cresce tanto todos os dias. A gente tem uma quantidade de crianças muito grande nas escolas, né? Graças a Deus. Mas nós temos essa carência de profissionais falando dentro dessa sala de aula sobre alimentação. E como isso é importante. Então, eu já pergunto para a doutora, de que maneira é feito o trabalho da nutricionista nas escolas? Então, a nutricionista dentro da escola, ela tem várias atribuições. Então, nós podemos trabalhar com cardápio, nós podemos trabalhar com oficinas. E podemos trabalhar também ali dentro, fazendo controle de qualidade dentro da cozinha, da alimentação das crianças. A partir do momento que você elabora o cardápio, você também já controla ali se aquela comida está sendo preparada da forma correta. Se ela vai chegar até a criança de uma maneira adequada, né? E aí, a gente tem também a parte que é a que eu mais gosto de trabalhar dentro da escola, que é trabalhar dentro da sala de aula com a criança. É trabalhar com ela como uma disciplina, que é a educação alimentar e nutricional ali dentro da escola. Então, uma das maneiras, além do cardápio, a gente pode trabalhar também a educação alimentar e nutricional. Na verdade, é a que eu acho que é o melhor caminho para a nutricionista, que é trabalhar com escolas. Primeiro, a gente educa, depois que a gente trabalha a alimentação de forma educativa, a gente consegue melhorar o cardápio. Então, reúne as duas coisas ao mesmo tempo. E, doutora, nessa parte da nutrição, as crianças têm diferença por idade no trabalho dentro da sala de aula? Sim. No trabalho dentro da sala de aula, a gente trabalha as fases de desenvolvimento, né? Então, cada fase de desenvolvimento da criança, a gente fala de alimentação de uma maneira. Então, vamos lá no berçário. Criança do berçário, criança do infante 1, que são bebês. Esses bebezinhos, eles começaram a introdução alimentar pouco tempo. Então, o que eles precisam? Eles precisam receber estímulos. E aí, através da connutricionista dentro da escola, a gente consegue estimular o paladar deles com atividades sensoriais. Atividades específicas, trabalhando a alimentação de forma exclusiva, né? Com o foco principal em trabalhar as texturas, trabalhar o sensorial. Para a criança, ela tenha o paladar com o sensorial melhor, que é o que está faltando muito hoje. Antes, a gente brincava com terra no quintal de casa. Lembra? A gente brincava com terra, brincava de fazer comidinha e pegava ali a terrinha e fazia comidinha e colocava no pratinho, na vasilhinha. Hoje, as crianças, elas não têm esse acesso à terra mais, igual a gente tinha. Então, acaba que perde o sensorial, porque a terra é um sensorial, né? E aí, quando a criança perde esse sensorial, entra a parte importante da nutricionista cada vez mais na escola. De trabalhar esse sensorial ali, desde o berçário até o fundamental, ensino médio. E aí, dá onde a nutricionista quiser atingir. Mas o período escolar inteiro, a gente consegue trabalhar. E como a nutrição pode, dentro da escola, pode ajudar na prevenção da obesidade infantil, que vem crescendo bastante nesse sentido? Educação. Se hoje, a nossa população, ela tivesse sido educada lá atrás, os pais, nós, que somos futuros pais, somos pais agora, né? Igual a minha, tá com seis. Se nós tivéssemos tido educação lá atrás, sobre alimentação, sobre hábitos alimentares saudáveis, hoje, a gente pensaria duas vezes antes de oferecer para a criança um chocolate, um refrigerante, um fast food. Mas isso precisava ter sido conscientizado lá atrás. Como não foi, como hoje, em 2024, né? Como que a gente consegue trabalhar com as crianças e reduzir a obesidade? Como os pais não foram conscientizados quando deveria ter sido, agora a gente trabalha a conscientização deles. A ideia é que eles entendam. Não entende só porque a minha mãe falou que é saudável. Ah, eu não entendo porque a minha mãe falou que eu não sou mais saudável. Não, eu não tomo refrigerante porque eu entendi na aula da Nutri que refrigerante tem muito açúcar e que o excesso de açúcar vai me causar uma doença e eu não quero ficar doente. Então, por isso que eu não tomo refrigerante todo dia. Eu posso tomar? Posso, mas de vez em quando é conscientização. E a nutricionista, ela tem esse papel. A partir do momento que a criança aprende que ela conscientiza, ela nunca mais esquece. E aí, ela mesmo, igual eu tenho alunos de 10 anos, eles têm autonomia para fazer suas próprias escolhas. Na verdade, quando chega na fase de 6 anos, eles já começam a falar o que eles gostam e o que eles não gostam com muita clareza. Então, é muito difícil de acrescentar alimentos novos. Essa parte de estar ali dentro da escola e trabalhando com a criança dentro da escola, a alimentação, é muito importante. É primordial, na verdade. E a obesidade, ela é tratada a partir do momento que a criança tem consciência e ela consegue fazer as suas próprias escolhas. Ela tem autonomia ali de escolher. Olha, não, calma. Eu não vou tomar o suco de caixinha todo dia, esse aqui. Porque eles mesmos nem conheciam para os pais, né? Chega e fala, mãe, a nutricionista disse que não é saudável tomar todo dia porque tem muito açúcar, tem muito corante. Então, eles vão tendo essa autonomia de fazer suas próprias escolhas. Isso que é legal. E doutora, pegando o que a doutora está falando sobre a conscientização, nesse caso, existe também algum trabalho de conscientização com os pais a partir do momento que eles acabam estragando também a alimentação das crianças? Então, o trabalho de conscientização dos pais, na verdade, é assim. Quando a nutricionista está dentro da escola, ela tem que estar preparada para trabalhar com a equipe. Qual que é a equipe? Eu costumo dizer que é a equipe de sucesso. É a escola, o pai e a nutricionista. É um conjunto, sabe? Todo mundo tem que falar a mesma língua. A partir do momento que a nutricionista está dentro da escola, acaba que a gente consegue ir ganhando uma autonomia maior em algumas coisas. Que, por exemplo, hoje, em algumas escolas que eu trabalho, eu já consigo não ter permissão de entrar e ir para o gerante na escola. Então, isso é muito bom. Porque enquanto eles estiverem no período escolar, pelo menos, não vai ter o acesso ao refrigerante naquele momento. E aí, a gente consegue fazer esse trabalho. E, aos poucos, a gente vai conscientizando os pais. Porque a gente faz reunião com os pais. A gente chama, faz projetos, conjuntos. Que esses projetos englobam a criança a preparar em casa, fazer preparações mais saudáveis. Então, acaba unindo toda a família. O trabalho conjunto. E a conscientização dos pais, às vezes, acaba sendo mais complicada do que a própria criança. Porque os pais, eles já têm a própria crença, né? Eles vêm de criações diferentes, com crenças diferentes. Alguns falam assim, ah, sempre comi e nunca morri. Né? Então, já tem aquela autonomia diferente já. Agora, a criança, não. A gente consegue ir trabalhando aos poucos. E quando a criança fala para o pai que não é legal, o pai pensa duas vezes. Fala, nossa, meu filho. Me fala, como assim? Era para ser o contrário, né? Você que está me falando. Mas a gente faz esse trabalho conjunto, sim. E, doutora, existem diferenças no planejamento do plano alimentar para escolas públicas e privadas? Existe, sim. Porque as escolas públicas, elas têm um padrão de acordo com o PINAMI. Então, existe um padrão que todas as nutricionistas que trabalham com a rede pública devem seguir. Acaba sendo aquele mesmo padrão. Já na rede privada, a gente não tem um padrão a ser seguido. Então, fica um pouquinho mais flexível em algumas coisas. E se a nutricionista acaba que o trabalho dela na rede privada é um pouquinho mais difícil. Porque é um pouquinho mais desafiador por não ter esse padrão. Mas tudo depende também do comprometimento da escola, da sua parceria com a escola. Eu costumo falar bastante para as nutres, né? Que me acompanham. A gente tem que ter essa parceria. A escola tem que ter essa parceria, né? A nutricionista, a escola, os pais. Tem que ter essa conexão junto. Para que a gente consiga fazer o melhor trabalho possível com o cardápio. Com o plano alimentar. Para a criança receber o plano da melhor maneira. Mas, às vezes, o que importa nem sempre. É o plano, né? Porque não adianta eu colocar um cardápio lindo, maravilhoso, e a criança não come. Porque ela não aceita. Porque ela tem seletividade. Porque ela não gosta daquele alimento. Não tem nenhum trabalho envolvendo ali para incentivar aquela alimentação. Então, às vezes, só o cardápio, só o plano não é nem o importante em si. Ele faz complemento da educação dentro da sala. Da importância da nutricionista cada vez mais dentro da sala. Quando a doutora fala sobre a educação nutricional dentro da sala de aula. Nós estamos falando das escolas privadas. Porque a escola pública, ela não tem essa disciplina dentro da sala de aula. Como a doutora vê essa importância, essa falta, né? Essa carência nas escolas públicas hoje em dia? As escolas públicas, né? Elas têm um programa de alimentação, que é o PNAE. E elas têm as nutricionistas... Na verdade, é pouca nutricionista para muitas escolas, né? Então, acaba sendo poucas profissionais para atender uma demanda muito grande. Mas algumas maravilhosas, extraordinárias, que eu acompanho, que têm trabalhos incríveis, conseguem fazer projetos de alimentação com os alunos, sabe? Mesmo nas escolas, com essa demanda e com essa dificuldade, elas ainda conseguem desenvolver trabalhos maravilhosos. Mas o que é a ideia? Está em questão de... Está aumentando tanto a obesidade das crianças no nosso país. Está aumentando depois da pandemia, então, muito, né? E com isso vem as doenças, vem diabetes, gestão alta, colesterol, entre outras. E querendo ou não, está aumentando essa importância. Então, para a população, ela está acordando. Então, quando a população acordar mesmo, ela vai começar a exigir mais. E aí, quando ela exigir mais, a gente consegue ter esse trabalho que já acontece dentro da rede privada, por ser um programa de alimentação que já existe, só que ele é fraco, como todo programa que existe no nosso país, né? A maioria deles é fraco, tem muitas falhas. E a falha acaba sendo essa. São poucos profissionais para fazer várias escolas. Então, acaba tendo essa deficiência, né? Agora, na rede privada, por exemplo, a gente já consegue fazer um trabalho mais diferenciado, sim. Inclusive, porque os pais da rede privada também, eles acabam indo em busca justamente do diferencial, né? Então, a nutricionista, ela tem essa abertura maior. Mas existe, sim, dentro do programa de alimentação, esse cuidado para a rede pública. Inclusive, o que está faltando são nutricionistas interessadas na área. Nutricionistas que querem ir para a escola, que querem vestir a camisa, sabe? Que querem cuidar da nossa futura geração, que são as crianças. O que está faltando são profissionais assim, com essa garra, com esse interesse. E, doutora, a gente vai para o quadro Mito ou Verdade, que enviaram para nós. E o nosso primeiro Mito ou Verdade, é verdade ou é mito que utilizar o azeite no preparo da alimentação infantil é melhor do que utilizar o óleo de cozinha? O azeite, ele possui mais propriedades nutritivas do que o óleo de soja, por exemplo, né? E aí, quando ele é esquentado, ele tem o quê? Ele tem o poder de ir perdendo os nutrientes mais devagar, digamos assim. De toda forma, ele perde nutriente. Só que perde mais devagarzinho. Então, acaba que ele mantém uma quantidade de nutriente melhor do que, no caso, o outro óleo de soja. Então, sim, ele acaba sendo um óleo de melhor qualidade. Mas o que é o... Dentro desse mito, só para dar uma ressalva, óleo é óleo, gordura é gordura. A gente tem gorduras boas, tem gorduras ruins, sim. Mas a gente falou que é gordura, falou que é óleo, independente, tem que ser consumido em pequena quantidade. Tanto sendo gordura boa, gordura ruim. E, doutora, é mito ou verdade que os pais acabam desconhecendo os perigos das famosas chantagem, né? Se você comer tudo, você ganha sobremesa, ganha sorvete, eu ganho doce. Isso é mito ou isso é verdade? Verdade. Verdade verdadeira. Os pais desconhecem, né? E aí entra a parte da psicologia em si, né? Acaba fazendo a psicologia reversa ali. A criança, ela é obrigada, ela só vai comer pelo benefício de outra coisa. Então, ela não tá comendo ali pelo benefício do bem-estar dela, da saúde dela, da alimentação, trazer nutrientes pra deixar ela mais forte, mais saudável. Não. Ela tá comendo de uma forma obrigada, de uma certa forma, porque ela quer o benefício. Então, acaba que a criança, ela vai levar isso com ela. E não é legal, né? Porque ela vai se tornar uma adulta. E quando ela vai olhar pra alimentação, ela vai querer só comer buscando um outro benefício. Isso pode gerar até uma compulsão no futuro alimentar. Então, na verdade, então não é mito mesmo, né? É verdade. É muito perigoso essa troca. Não é uma troca. A alimentação, ela não deve ser base de troca. A alimentação, ela... A criança, ela deve ter a consciência da alimentação. E a alimentação, ela tem que ser prazerosa. Então, o movimento, comer tem que ser prazeroso, porque ele dá essa vontade maravilhosa de sustentação do nosso corpo, de nutrientes. Então, comer ali só por obrigação, porque eu tenho que ter um doce depois, não é uma... É uma psicologia reversa que não funciona. Então, é verdade. Os pais, eles não sabem do que ligo. E o nosso último mito, na verdade, existe uma dosagem correta da utilização do sal de cozinha no preparo da alimentação infantil? Da população brasileira? É verdade. É verdade. Existe uma quantidade, né? Na população brasileira. A gente tem aí o Instituto de Cardiologia, o Instituto Brasileiro de Nutrição. Tudo traz a quantidade certa de sódio que a gente deve consumir. E com isso, o sal, né? Porque o sódio, ele está presente no nosso sal de cozinha. Então, a gente tem uma quantidade limite que o nosso corpo deve consumir por dia. E não pode passar. E o que está acontecendo é que a alimentação hoje ela é rica em sódio. Porque os alimentos industrializados contém uma grande quantidade de sódio porque o sódio, ele entra como conservante. Então, por isso que tudo que é industrializado contém muito sódio. Então, hoje a criança, ela consome mais alimento industrializado do que alimento in natura. Porque é um alimento natural. E acaba que ela consome uma quantidade de sódio muito maior do que ela deveria consumir. E aí, sobrecarrega ali o sistema e pode causar hipertensão o que não deveria, né? Antes, né? Precoce. Ou ter ali entre outros problemas, né? Problema renal qualquer outro sobrecarrega o organismo que não deveria. Mas não é só criança, tá? É a população. Na população adulta é recomendado 2 mil miligramas de sódio por dia. E na alimentação infantil seria menor? Uma menor dose, no caso? Sim. Se para um adulto é 2 mil a gente pode vamos jogar metade com a criança. Entendeu? Que seria muito ainda. Então teria que ser menos ainda, tá? E aí, acaba que uma criança ela consome um miojo inteiro que se você for olhar no pacotinho de miojo tem a quantidade da necessidade de um adulto por dia. Isso. É bastante prejudicial para a saúde devido à hipertensão também que tem muitas crianças hoje que estão aí com problema sério da hipertensão, né, doutora? Muito. Muito. E os pais estão dormindo, né? Aí acaba que acorda quando a criança está doente não trabalha com prevenção mas é porque trabalhar a prevenção é chato. Ninguém gosta de trabalhar a prevenção, né? É melhor tratar do que prevenir só que quando a gente fala da gente é o que eu sempre falo para os pais tá, da sua saúde tudo bem você é adulto agora você é responsável por uma criança o que ele vai se tornar no futuro é responsabilidade sua então a responsabilidade dos pais os pais estão parece que estão levando de qualquer jeito a criação parece que ah meu filho quiser comer ele come se não quiser ele não come ah, se ele quer comer chocolate ele come a criança não tem autonomia quem tem é o pai de fazer de falar, né? Então acaba que isso é muito prejudicial sim a criança fica doente e no final das contas quem tem que cuidar da criança doente é o pai dos pais e doutora a gente vai para a parte das perguntas dos internautas foi feita uma seleção aqui das perguntas enviada pelo site e a gente tem a pergunta da Cíntia de Minas Gerais ela enviou assim minha filha vai para creche municipal este ano e eu gostaria de saber se a alimentação para nenéns é diferenciada das demais crianças uma vez que está começando a nascer os dentinhos a alimentação seguindo ali o guia brasileiro né guia da população brasileira para menores de dois anos ele tem sim as recomendações diferentes das crianças maiores porque ele está iniciando a introdução alimentar então tem as fases que a criança vai passando as transições até ela chegar a dois anos de idade e estar comendo a comida normal da família então tem essa essa fase sim por isso que açúcar até dois anos de idade é proibido então hoje a rede o PNAE mesmo ele proíbe açúcar dentro das redes públicas até três anos então ele ele traz essa abordagem de zero açúcar até três anos e isso na rede por exemplo na rede particular na rede privada às vezes deu dois anos a mãe já está liberando e aí acaba que na escola come também porque leva o lanchinho de casa já nas creches é obrigada a comer o lanchinho que está na escola então algumas coisas às vezes compensam essa parte da alimentação hoje de uma certa forma às vezes na rede pública se torna até melhor do que da rede privada em alguns pontos a gente consegue trabalhar que perde um ganho em outro mas aí ela tem sim respondendo para a Cíntia tem essa fase essa transição e aí o seu bebê vai ter essa transição vai fazendo o passo a passo até até começar e aí geralmente as professoras já estão acostumadas ali né com esse dia a dia com esse passo a passo da alimentação e eles seguem as recomendações do que a nutricionista já orienta para os bebês então estou falando em bebês que começam a nascer os dentinhos muitos pais também acreditam que quando já está alguns dentinhos né nascendo a criança já dá para tirar a papinha e na verdade não é bem assim né doutora é porque tem a transição certinha né então ali a criança ela começa com a papinha a partir dos seis meses e aí ela vai conhecendo o alimento quando ela começa ela entra de sete de sete a oito meses a gente já começa a dar amassadinho com o gás nada liquidificado em momento nenhum tudo é amassadinho com o garfo mas amassadinho com o garfo com mais pedacinhos porque eu já vou tendo um pouquinho mais de textura quando vai ficando ali com nove dez meses a gente já consegue dar um pedacinho bem molinho então tem essa é a transição não é nem tanto a ver com o dente é a ver com a transição mas uma boa que tem um acesso gratuito na internet é a mãe pegar e fazer baixar é o guia brasileiro para crianças menores de dois anos que tem um passo a passo explicadinho do que dá desde a mamada até a introdução alimentar ok doutora e a gente tem a pergunta do Lucas de São Paulo ele mandou a seguinte pergunta quando existe restrições alimentares de crianças eu gostaria de saber qual o trabalho da nutricionista neste caso nas escolas públicas pois as particulares tem a restrição cumprida pela nutricionista mas e nas escolas públicas como fica então o que que acontece eu não sou nutricionista de escola pública né não costumo trabalhar com a rede com a rede pública mas com a rede privada mas de toda forma na rede pública existem sim critérios de cardápios para crianças alérgicos então só que isso vai de estado para estado pode mudar porque em alguns estados a nutricionista consegue fazer esse trabalho de trazer um cardápio para crianças alérgicas em outros as vezes a nutricionista não então mas existe sim tá existe essa possibilidade da rede pública ter o cardápio específico para crianças alérgicas só que eu não vou saber informar certinho porque não é bem a minha área de atuação hoje minha área de atuação são redes privadas quando a rede privada realmente a gente faz um cardápio individualizado mas na na rede pública também sei que acontece só não posso dizer se tá acontecendo no Brasil todo se as vezes no estado dele tá acontecendo dessa maneira ok e a gente tem a pergunta da Samanta que é de São Paulo também ela diz meu filho está na quarta série e na escola existe cantina eu gostaria de saber se a nutricionista também trabalha alguma orientação no setor da cantina das escolas particulares tá as cantinas é um grande desafio porque algumas cantinas são terceirizadas então a escola cede o espaço para que outras pessoas vêm terceirizam né aquele serviço e tem as cantinas da escola mesmo então qual que é a ideia é tudo isso acontece quando a nutricionista ela tem uma abertura maior com a escola porque se a escola ela vende aquele alimento ela vende com visão lucro então se é um alimento que ela vende ter essa visão lucro é mais complicado um pouquinho da nutricionista entrar quando as crianças não aceitam alimentos saudáveis por exemplo porque a escola entende eu vou colocar alimento saudável mas aí eu não vou vender se eu não vender eu não tenho lucro aí é o comércio a gente tem que pensar por esse lado também então a nutricionista dentro da escola ela pode sim não só pode como deve atuar dentro da área da cantina só que tudo depende de como tem esse respeito ali dentro sabe como ela conseguiu ali ter essa liberdade com o pessoal da escola pra gente conseguir entrar aos poucos ali trabalhando os alimentos saudáveis porque não é da noite pro dia é um trabalho de formiguinha então se a gente trabalha com alimentação lá dentro da sala de aula a gente primeiro tem que conseguir ir mudando a mentalidade das crianças pra depois elas irem aceitando outros alimentos e a cantina ela dificulta muito porque os alimentos preferidos deles são os que mais vendem então aí entra muito salgado coxinha cachorro quente entram salgadinhos né mas lembrando que a escola tem essa visão lucro às vezes tem algumas que tem até refrigerante então tudo depende do trabalho que a nutricionista conseguir fazer lembrando que escolas que tem nutricionistas rede privada que tem nutricionistas são escolas que já tem um olhar diferente elas já tem o que já tem voltando pra qualidade da alimentar né doutora sim se naquele exato momento ainda não mudou né porque elas estão fazendo um trabalho ali mas só já de contratar uma profissional da alimentação ela já tem um trabalho diferenciado então a gente já consegue ali já parar pra pensar olha não a escola tem essa preocupação então ainda não mudou aí vai o pai vai cobrando vai cutucando e aí a nutricionista tá na escola e a cantina já colocou ali uma saladinha de fruta se eu quiser ir com meu filho comprar uma saladinha de fruta combinar com ele já tem um suco natural na escola então tudo isso é o pai é aquele a gente volta na equipe de sucesso pai nutre e escola é o conjunto tá certo doutora e a gente tem a última pergunta selecionada pra quem tá na live e quiser mandar alguma pergunta aqui na live pode ficar à vontade que a gente faz pra doutora a Letícia de Niterói do Rio de Janeiro ela pediu ela mandou assim quais nutrientes é importante na alimentação das crianças e também dos adolescentes nas escolas tendo em vista que a maioria come em lanche que a maioria come não entendi come em lanche o lanche da escola ela não especificou ela só não enviou dessa maneira assim ó vamos lá a alimentação ela deve conter alimentos é o que que contém vitaminas minerais e aí a gente que são os micronutrientes e tem os alimentos que tem os macronutrientes que aí entra carboidrato proteínas e as gorduras né então a alimentação ela é composta por isso os macronutrientes e os micronutrientes as refeições elas devem conter esses nutrientes né então vou tentar entender o que ela especificou vamos supor que dentro dessa escola dentro da escola tem um lanche então qual que é a ideia a nutricionista que elabora quando a gente vai elaborar um cardápio a gente pensa tanto nos macros como nos micronutrientes para elaborar esse cardápio só que em uma única refeição no lanche eu não consigo atingir a necessidade do dia todo então por isso que a alimentação ela deve ser saudável desde o café da manhã até o jantar porque aí dessa maneira eu consigo atingir todos os nutrientes então por mais que a escola ela sirva o lanche e a gente coloca um lanche equilibrado que tem esses macro e micronutrientes eu não consigo atingir a necessidade daquela criança somente como refeição entendeu então precisaria de mais do que isso mas dentro da escola o trabalho que a gente faz é tentar equilibrar esse lanche para que ele tenha esses macro e micronutrientes será que deu doutora trabalhando dentro da sala de aula qual a idade que é mais difícil ser trabalhada com os alunos a alimentação na alimentação quanto maior os alunos ficam mais complicada é a conscientização então assim a conscientização que eu falo não deles entenderem eles até entendem mas aceitarem quando eles são menorzinhos a gente trabalha de forma lúdica com contação de história com músicas eles conseguem entender e aquilo ali eles firmam com mais velocidade sabe e eles levam mesmo não pode não pode não pode agora quando eles vão ficando maiores eles entendem mas às vezes eles não aceitam porque a maturidade dele já vai ficando cada vez mais próxima do adulto aí eu falo como é difícil mudar a mente de um adulto porque ele já tem crenças sabe eu já tenho as minhas certezas do que eu gosto do que eu não gosto então quanto maior eu acho mais desafiador no meu modo no que eu trabalho né quanto maior eles vão ficando mais desafiador é por isso que eu não gosto de trabalhar com adulto eu gosto de trabalhar com criança até 14 anos no máximo passou de 14 já começa a complicar né doutor é mais não e a gente vai pro quadro falando a verdade e a pergunta do quadro falando a verdade é quais os cuidados fundamentais que é necessário ter na alimentação infantil vamos lá os cuidados fundamentais hoje aumentar o consumo de frutas e verduras produtos eu costumo falar pros meus alunos que vem da natureza né as crianças elas não estão comendo alimentos que vem da natureza alimentos naturais que nosso criador deixou pra gente é que a gente consuma então hoje tá muito mais acessível consumir alimentos industrializados então o fundamental é aumentar o consumo de alimentos ricos em frutas e verduras atividade física pra crianças tem crianças super sedentárias que ficam mais conectadas o tempo todo no celular então antes eu chegava em casa da escola eu ia brincar de pico-pego com os meninos da rua né juntava a galera hoje os meninos chegam da escola vão pro computador vão pro celular vão pra jogar videogame eles ficam conectados e eles acabam ficando sedentários então é que a mãe ela tem essa consciência olha a criança ela precisa se alimentar bem e fazer atividade física isso é primordial não é é indiscutível alimentação rica em frutas e verduras e atividade física essa é a base que dá certo é o que o nosso corpo precisa e aí o que não precisa é onde a gente comenta não precisa de alimentos industrializados não precisa não precisa de bolacha recheada não precisa na alimentação pra criança de refrigerante não precisa de excesso de bala de chiclete não precisa então tudo isso são prioridades que a gente precisa colocar na balança né então a pergunta é como que você quer que seu filho desenvolva que você quer que seu filho desenvolva como alimentação que ele se desenvolva bem que ele tenha nutrientes suficientes pro desenvolvimento dele pro desenvolvimento psicológico pro desenvolvimento emocional pro desenvolvimento físico porque tudo isso envolve alimentação o nosso cérebro precisa de alimentação né precisa de energia pra funcionar e a criança dentro da escola ela precisa de nutrientes necessários pra ter um bom desempenho então como que ela vai ter um bom desempenho se ela come alimentos de caloria vazia que a gente costuma dizer que não tem nutriente nenhum que é bolacha recheada que é o todinho que é o salgadinho que sabe que não vai agregar nenhum valor nutricional é é acho que depois a alimentação saudável ela começa já dentro de casa né doutora a educação alimentar começa dentro de casa agora a maioria dos pais que é os mais fáceis né compra os alimentos industrializados e dá pras crianças acham que é mais fácil acho que é essa facilidade né de não ter o trabalho de fazer com os alimentos naturais né doutora olha só antes a mãe ela era ela ficava em casa né cuidava da família em casa então ela tinha aquele tempo de preparar de sentar à mesa de alimentar hoje as mulheres elas estão cada vez mais em busca da sua autonomia profissional de ter o seu trabalho de se desenvolver profissionalmente de ir em busca de sentir realizada profissionalmente e isso demanda tempo de um lado e perde tempo de outro então o que que acaba esse tempo buscando o que alternativas mais rápidas alimentos rápidos hoje nós encontramos no supermercado embalados então esses alimentos embalados de forma rápida eles acabam não contendo o que um outro alimento preparado em casa poderia ter né que são os nutrientes e aí acaba que vai pela praticidade e não pela saúde e aí as crianças estão adoecendo a população está adoecendo então assim eu acho super certo eu sou empreendedora eu sou mãe eu trabalho fora e eu concordo que nós precisamos sim nós mulheres de ter essa autonomia e ir atrás mas a gente precisa também parar e pensar na alimentação dos nossos filhos porque é importante então tem que ter um equilíbrio e aí o que a mãe tem que achar o equilíbrio dela se ela não tem tempo no meio da semana de preparar a refeição o único dia que ela tem é o domingo então prepare as refeições congele hoje tem várias maneiras várias receitas na internet que a gente pode fazer uma torta de frango porcionar congelar depois esquenta no microondas e a criança come ali um alimento de melhor qualidade então às vezes é melhor esquentar uma tortinha de frango que estava congelada do que dar uma bolacha rechada para a criança então ali eu tenho frango eu tenho a proteína eu coloco um vegetal no meio ali tem algum nutriente do que eu dar um alimento de caloria vazia cheio de açúcar e gordura e doutora quando os pais preparam o alimento congela ele perde um pouco da qualidade ou não? perde sim nada é igual o natural feito na onda mas de todo jeito alguns se mantêm e é muito bom ter essa organização essa praticidade olha eu estou corrida não tenho tempo vou fazer vou chegar no domingo vou fazer a marmita e vou colocar para congelar ou vou preparar o lanche do meu filho da semana eu faço ali uma tortinha de frango ou eu preparei ali às vezes até um um quibe coloquei para congelar hoje tem airfryer que faz sem óleo vou rapidão com praticidade porque tem muitas outras coisas de ser prático não precisa só supermercado 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 acho que está faltando um pouquinho ali da boa vontade sabe? porque deixar o cansaço um pouquinho de lado que é o difícil não é fácil eu sei mas ter aquela consciência meu filho precisa de mim porque a criança precisa porque se a criança não precisasse do pai e da mãe né? ela se criava sozinha ela se autocriava né? então a criança não precisava do pai e da mãe presente o pai e a mãe tem que entender isso né? nossa meu filho precisa e vai passar vai passar é só uma fase vai passar daqui alguns anos se torna um adulto e ele vai olhar pra trás e se ele ainda tiver alguma doença ele vai jogar na sua cara que a culpa é sua porque é verdade é nesse raciocínio né? que acontece então vai passar gente é só o pai amanhã a gente ter essa noção olha vou fazer o meu melhor com o que eu tenho então se eu tenho pouco tempo né? vamos usar aí a frase do Mário Cortel se eu tenho pouco tempo o que eu posso fazer de melhor aqui com esse pouco tempo que eu tenho? se eu tenho um dia pra organizar minha semana como que eu posso fazer? a gente tem acesso à internet pra ver tanta coisa né? e por que não ir atrás de coisas de uma receitinha saudável? porque as redes sociais tá cheias de receitas cada vez mais né? e aumentando então vai atrás se propõe a fazer chama seu filho pra fazer com você envolve aquele momento gera memória efetiva com aquela alimentação pra criança nunca esquecer eu fiz com a minha mãe né? eu fiz junto tenho valor ter uma memória efetiva porque vai passar é o momento que vai passar e quando olhar pra trás pode ser tarde demais né? já passou ali aquele período com certeza doutora nós estamos chegando no final da entrevista eu gostaria de saber se faltou a gente falar algo sobre a importância da nutricionista na escola que a doutora gostaria de acrescentar? só eu queria acrescentar uma coisinha que é nutris para as nutris que estão assistindo se tem nutricionista assistindo o papel de vocês a missão de vocês é muito maior né? nós temos eu vejo a nutricionista dentro da escola como a missão mesmo da nossa população nós precisamos vestir a regação a manga vestir o uniforme e levar a alimentação pra escola isso acontece quando a gente encontra a nutricionista que quer fazer esse trabalho que quer que acredita que aquilo vai dar certo e ir atrás porque aí a partir do momento que a gente vai que a gente veste e faz o nosso melhor a gente consegue ajudar muitas crianças né? e é esse que é o propósito ajudar milhares e milhares de crianças cada vez mais a se desenvolverem fortes saudáveis com menos risco de doenças relacionadas à alimentação que eles tenham autonomia de fazer suas próprias escolhas alimentares porque eles entenderam ali o poder que eles têm sobre a alimentação e o poder que a alimentação tem sobre a vida deles e é isso Ok Ok, doutora eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos pra quem quiser ter uma orientação ou contratar até os serviços como que pode estar fazendo? Ó eu sou de Anápolis, Goiás então eu só trabalho com escolas então você pode me chamar no meu direct no Instagram no Instagram que é NutriCaseOficial pode estar me chamando direto no meu Instagram tá que eu já falo já converso com vocês vejo a possibilidade de fazer uma visita até a escola de conhecer e também eu tenho uma mentoria para nutricionistas que querem trabalhar na área escolar então nutricionista que quer trabalhar na escolar não sabe por onde começar quer trabalhar principalmente na rede privada que é o meu projeto né eu tenho uma mentoria disponibilizada com uma lista de espera lá no link da minha bio pode ir lá clicar lá no link já fazer sua inscrição depois a gente conversa pessoalmente Ok Ok doutora eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Viva Mais Saudável com as dicas com a entrevista hoje acho que foi bastante esclarecedor aí esclareceu também as dúvidas dos internautas enviadas e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Viva Mais Saudável pelo canal TPFest Ok muito obrigada prazer é todo meu e pra quem quiser saber mais dicas da doutora Kessia Lima é só você pode estar acessando o site do www.viva.mais.saudável TPFest lá tem dicas da doutora Kessia e também no Instagram do arroba Viva Mais Saudável você encontra lá porque ela faz parte do projeto do Viva Mais Saudável obrigada pela sua presença aqui quem sabe a gente faça uma nova entrevista esclarecendo aí e trazendo mais dúvidas ou até mesmo sobre a mentoria nas escolas doutora até mais obrigada um beijo muito obrigada uma boa noite e nós ficamos por aqui e nos vemos no nosso próximo programa do Viva Mais Saudável uma boa noite a todos vocês e nos vemos